Deus me trouxe aqui para profetizar Sobre um vale de ossos secos E eu vou declarar Que o cenário de ruína ele irá mudar Toda situação que parece não ter jeito Pra você ele sempre dá um jeito No lugar que havia negatividade Ele vai operar A ordem já foi dada é pra profetizar Se abrirmos nossa boca Deus vai operar Naquilo que era seco Deus vai sobrar vida Aqui nesse lugar Levanta sua mão e aponta para o vale E o vento do Espírito irá soprar Você vai contemplar o grande rebuliço Do Senhor Jeová É nesse vale que Deus te colocou Que ele vai manifestar Seu poder e a sua glória Se você profetizar Receba autoridade Nessa hora meu irmão Abra a boca e glorifica Está descendo uma unção de profeta aqui Uma unção de profeta aqui Se profetizarmos vai ter movimento de Deus aqui A ordem já foi dada é pra profetizar Se abrirmos nossa boca Deus vai operar Naquilo que era seco Deus vai sobrar vida Aqui nesse lugar Levanta sua mão e aponta para o vale E o vento do Espírito irá soprar Você vai contemplar o grande rebuliço Do Senhor Jeová A ordem já foi dada é pra profetizar Se abrirmos nossa boca Deus vai operar Naquilo que era seco Deus vai sobrar vida Aqui nesse lugar Levanta sua mão e aponta para o vale E o vento do Espírito irá soprar Você vai contemplar o grande rebuliço Do Senhor Jeová Enquanto eu e você profetizamos Deus começa a trabalhar E no meio que era seco Deus começa a soprar Aquele que pensava que não tinha solução Deus vai mostrar pra ele O poder da sua mão na tua vida sim Vai mostrar na tua vida sim Se profetizarmos vai ter movimento de Deus Aqui Se profetizarmos vai ter movimento de Deus Aqui Se profetizarmos vai ter movimento de Deus Aqui Se profetizarmos vai ter movimento de Deus Se profetizarmos vai ter movimento de Deus Se profetizarmos vai ter movimento de Deus Obrigado.